Bom dia, boa tarde, boa noite gente. Aqui está de novo o Bota na área aí. E continuando com o nosso vídeo falando sobre patologia na construção civil, vamos agora entrar no tópico das causas dessas fissuras de alvegaria. Primeiramente, vamos passar para vocês nessa causa aqui, da causa tipo A. Vamos mostrar para vocês a configuração tipo da fissura por essa causa. Que causa que é? Causa por sobrecarga. Uma fissura que tem uma causa por sobrecarga, né? Por sobrecarga. Essa fissura, ela tem várias configurações. Então, a primeira configuração que eu vou passar para vocês, vai ser essa. Quando essas cargas são originadas por excessivos carregamentos verticais de compressão, né? Só vou escrever aqui, ó. Excessivo. Carregamentos. Verticais. Verticais de compressão. Vou fazer um desenho da parede, certinho da alvenaria, para vocês terem uma ideia. Verticais de compressão. Com compressão. Certo? Essas causas são induzidas, induzidas, né? Por sobrecargas. 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 E se dão. E se dão. E se dão. Por excessivo. Carregamento. 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 De compressão. A configuração. A configuração dessa trinca é assim. Só vou escrever aqui, ó. configuração. Típica. Então, essa causa dessa trinca é uma causa por sobrecarga. Com todos esses parâmetros que eu passei para vocês. Agora eu vou fazer o desenho para vocês. Deixa eu limpar a tela aqui e fazer essa configuração típica aqui dessa causa dessa trinca por sobrecarga. Então, eu vou fazer o desenho aqui para vocês entenderem. Vamos fazer aqui uma parede. Por exemplo, uma parede que vocês terem uma ideia aqui, ó. Aqui eu vou desenhar. Aqui eu vou desenhar um esquema dos tijolos, como se essa parede fosse. Se fosse não. É de alvenaria. Só para vocês terem uma ideia. Onde as cargas estão nesse sentido aqui. Vou configurar aqui. Essas cargas estão nesse sentido aqui, ó. Certo? Essa simbologia das cargas está nesse sentido aqui. Sendo que aqui embaixo eu tenho uma reação. Deixa eu fazer o desenho aqui. Está muito embaixo aqui. Eu tenho uma reação aqui. Então, aqui é a minha carga. Deixa eu mudar a cor aqui. Isso. Aqui está a minha carga, né? A projeção da minha carga. E agora, gente. Agora, a fissura está nesse sentido aqui. Só vou mudar uma. Essa cor aqui. A fissura... Está nesse sentido aqui, ó. Certo? A configuração típica. A configuração típica. Dessa causa. Causa para receber carga aqui. Dessa fissura. Está nesse sentido aí. Vertical. Tá? Aqui nós temos as fissuras. Só vou escrever aqui para vocês entenderem. Ó. As fissuras. Aqui nós temos as fissuras. Essas reações, né? Sendo que essas reações pode ser uma fundação, uma viga. Vou escrever aqui, ó. Pode ser uma fundação. Uma viga. Ok? Então, nesse intervalo aqui, ó. Está havendo compressão. aqui. Deixa eu maximizar aqui. Está havendo uma compressão ali. Basicamente, gente. Essa fissura causada por receber carga. Essa configuração aí. Na verticais. É causada por esse fator aí. A sobrecarga. Né? Está havendo aí. Está vendo. Tendo uma reação. E ocasiona essa fissura aí. Então, é uma fissura causada por sobrecarga, né? Carga excessiva. Carregamento verticais, né? De compressão. Ok? Então, atenta aí para o próximo vídeo. Vou passar para vocês. Várias configurações típicas de outros tipos de fissura. Para você ver a patologia necessária para resolver esse problema. Mas, sempre com uma dica. Como eu falo sempre. Procure sempre o profissional da área. Para te dar a devida orientação. Como resolver isso. Né? Ok? Valeu. Tchau. Tchau.